Vamos explicar para a nossa população, Marcela, em tese, o que é a campanha de Agosto Lilás. Excelente. Agosto Lilás, então, é uma campanha que trabalha, que tem o objetivo principal de informar a sociedade de forma geral sobre a importância da denúncia, do rompimento da violência contra a mulher e também informar sobre a Lei Maria da Penha. Por isso que é em Agosto, porque desde 2006, no dia 7 de Agosto, a Lei Maria da Penha foi, então, regularizada, regulamentada e, a partir disso, o Agosto Lilás, para trazermos, durante todo o mês de Agosto, enfatizarmos a conhecimento de todos, a Lei Maria da Penha, as formas de violência, onde a mulher pode se proteger, então, esse é o objetivo da campanha. E existe um ciclo desta violência, né? Eu gostaria que a Soiane colocasse aqui para a gente e você aí de casa. Pode subir na tela toda para os nossos telespectadores poderem acompanhar e comentar um pouco também, né, Marcela, sobre estes fases. Gostaria que você explicasse aí para a gente. Então, eu preciso enfatizar que um relacionamento abusivo, Luiz Otávio, ele começa como qualquer outro. Ele começa do amor, ele começa do encantamento ou ele começa da paixão. Ele começa muito bem, tá? Então, é o que nós chamamos de fase da lua de mel. Todo relacionamento começa encantando a mulher, enfim. Depois dessa fase do encantamento, começa a surgir o que eu disse, o ciúme, né? Aí começam a vir ameaças, algumas pequenas ordens. Ó, não trabalha não, você não precisa, né? Olha, não fica indo muito na sua família, sua família te suga tanto. Evita um pouco de estar naquele ambiente, porque eu percebo que, nossa, a sua família parece que tudo descarrega em você. E aí ele vai isolando a vítima. E aí começa a surgir a fase da tensão. A fase da tensão é onde começam as discussões, né? A mulher começa, então, a perceber e começa a vir medo. O homem começa a controlar um pouco mais, então ele vai percebendo que ele vai afastando ela de tudo. Ele começa a ter mais autoridade sobre a mulher. Então, você não vai, você não vai frequentar tal lugar, você não vai usar essa roupa, você não vai sair, exemplos assim que eu escuto muito, você não vai usar esmalte vermelho, porque esse esmalte vermelho não é pra chamar atenção, né? Esse esmalte vermelho é de mulheres assim, assim, então começam a vir ofensas nessa fase da tensão, até chegarmos na fase da explosão. A fase da explosão é a confusão. É a briga mais ofensiva. Palavrões, xingamentos, humilhações. Você não vai encontrar ninguém, né? Nunca vai ter alguém que te queira, enfim. Na fase da explosão pode acontecer também a violência física, os empurrões, os chacoalhos, puxões de cabelo, né? A fase da explosão, ela é bem tensa. E aí, né, depois disso, o homem começa a sentir remorso, culpa, ele começa a pedir desculpas e vem a fase da reconciliação. A fase da reconciliação é, de novo, a fase da conquista, né? Do amor, ele nega, ele fala que nunca mais vai fazer isso, né? Ele garante, ele promete que ele vai ser diferente. E a mulher acredita. Muitas vezes, Luiz Otávio, esse homem é o primeiro amor. Muitas vezes ela não recebeu amor dentro da família. E esse relacionamento é o primeiro amor a quem ela se dedicou mesmo e que recebeu cuidados. Porque, de fato, não começa ruim. Relacionamento também, que é abusivo, ele não é só ruim, ele tem partes muito boas. Então, as promessas de mudança acontecem e o ciclo retoma. Falta para a fase da lua de mel, até surgir um descontentamento, tensão, explosão e o ciclo continua. É um ciclo praticamente sem fim, infelizmente. Por isso que é importante a gente sempre estar trazendo esse tipo de assunto. Uma outra pergunta que nós recebemos também, Marcela, é justamente sobre como buscar ajuda de forma segura. Porque, às vezes, a mulher tem medo de fazer essa denúncia, né? Isso é muito importante, Luiz Otávio. As pesquisas falam para a gente que a cada dois minutos morre uma mulher no país. E que apenas 11% das mulheres têm coragem de denunciar. Então, sim, é muito difícil chegarmos ao ponto da denúncia. É muito difícil para a vítima, primeiro, reconhecer que ela está nesse ciclo. Como eu disse, ela vive também o amor. Muitas vezes ela se sente culpada porque o homem faz com que ela se sinta culpada. Olha, eu te bati porque ontem você sabia que eu estava estressada do trabalho e veio me falar sobre as crianças, no exemplo. Então, ela se sente realmente culpada, ela demora a perceber. Então, por isso que muitas vezes chega até a morte. O fim do ciclo da violência, muitas vezes, infelizmente, é a morte. Então, o nosso trabalho agora no Agosto do Lado é realmente informar as mulheres que elas podem e devem denunciar. E aí, um canal de denúncia seguro é o 180, que é o 180, é sigiloso, ela pode ligar e pedir ajuda. Ou mais fácil e mais prático do que isso, até buscar a delegacia de polícia civil do município. Nós temos hoje, nos representando em Alto Garças, uma delegada. Isso para nós é muito gratificante. E desde a chegada dessa delegada, elas já implantaram o método de que a mulher que é vítima de violência, ela chega à delegacia, pode ser que ela não seja de imediato atendida por uma mulher. O pantonista vai receber, de forma muito sucinta, o boletim de ocorrência. E, em seguida, para o atendimento, onde ela pode realmente descrever toda a situação mais à vontade, ela vai ser transferida ou para uma escrivã ou para a própria delegada. Isso traz mais segurança. Nós podemos buscar a delegacia. Bom, e eu quero aproveitar e já perguntar uma pergunta que nós recebemos via um Instagram, que a gente sabe, a gente já falou aqui dos tipos de violência, mas quais são os principais danos emocionais que essas mulheres que passam por isso sofrem? Então, é muito complexo o assunto, né? E, na verdade, são infinitos os danos. Isso é muito particular. Tem mulheres, nós comentávamos hoje de manhã dentro do CRAS, que tem mulheres que vivem uma vida inteira presas a um relacionamento que é abusivo, que é dolorido, porque realmente não conseguem se desvincular daquilo. Então, a autoestima da mulher, ela é rebaixada, né? É uma mulher que não... Ela tem dificuldade, quando ela rompe o ciclo da violência, de ter outros relacionamentos. Tem pacientes que relatam que têm pesadelos, que só acordam sentindo que estavam sendo enforcadas. Ela se sente realmente diminuída. Ela se sente como é o passo do que o homem tenta fazer, ela se sentir realmente inferior. Então, isso ela leva para a vida, isso ela leva para os filhos. É uma mulher que vai ter, de repente, um transtorno do humor, uma depressão, um TEPT, né? Que é o transtorno pós-traumático. Então, são várias as possibilidades e as consequências de mulher para mulher infinitas. Marcela, muito obrigado. Você que está acompanhando a nossa programação. A gente não costuma alongar muito as nossas entrevistas ao vivo, mas esse tema, ele é importante e vale. O quanto for preciso falar, nós aqui estaremos. Muito obrigado, viu Marcela?